E aí tá anêmico bro Qual é Gabriel você tá com problema de visão mano Olha o tamanho do Tá jabulando Fazia tempo que eu não treinava eu voltei a treinar ontem mano Pim pim não vou trollar mesmo Quer ir de anjo? Uhum Nossa pior que eu sonhei hoje Eu ia ficar 9 barra 1 na MD10 mano Eu não sei qual que foi a brisa Esse pau eu ainda carrego isso Vamos ver jogar na moralzinha primeira do dia É normal fazer 9 e 1 E cair pro ata 2 sim Gabi Dependendo do seu BMR é Bom os caras tem um Graves Graves não perde praticamente nada na Jungle Pelo menos pra achar que eu tomo um pau Então o que eu vou fazer Se eu for da Counter Jungle não pode ser dando match nele Ele vai ter que tá numa side oposta minha Pra eu roubar o campo e sair Pelo menos até eu ficar forte E pro early game compensa mais eu gancar do que tentar invadir e matar ele Troquei a Khan? Não Por que? É que eu já acordei mais bonito Até eu fui na academia ó Tô todo Pim Marche, marche, marche Mega luto Mega luto Como o clear do Graves é rápido Eu vou estartar a galinha pra proteger meu campo Que aí não tem como me invadir E roubar meu Johnson Ó, e o bom de estartar a galinha É que o respawn dela vai ser antes Ou seja, meu path fica mais maneiro Ó, o Graves startou no blue Talvez eu de match com ele no Johnson ali Vamos de gameplay Ó, vamos de gameplay Eita Mega luto Ele não tinha feito red Aí eu invadi ele É isso E o Xô tá sem F Então é o Wolf e o E top Já tenho bota e Tiamat no primeiro B Eu tô tipo muito fidado Mega luto Ah, vai tomar no cu, mano Ah, mano, que merda Queria ter matado o Browning Lava pra eu ter ido andando Ó, o Graves tá top Ou ele vai dar a cara aqui Mas eu acho que ele vai dar a volta ainda O Graves tá me ainda Ó ele ali Nossa, tá todo fudido Calterado, meu parceiro Mega luto Nossa, esse cara Ele nem imagina Mega luto Mega luto Mega luto Mega luto Ah, tá suave Primeira do dia Ah, o Wolf Fica na moral, porra Mongol Eita Toma uma água aqui, velho Vamos de gameplay Boa Pegou o Red, né, irmão Roubei o Heavy do parceiro Graves tá botside Só tem campo lá Vou fazer minha galinha e vou lá Vou nem fazer o Blue Essa Ward aqui é muito boa Toda vez que você invadir Eita, olha ele ali Safadinho Eita, que azar Oh, vem matar Vem matar, vem matar Mata o bobo Eita, olha ele ali Mega luto Um inimigo foi de base Cheguei, parceiro Vamos de gameplay Eu não paro Mega luto Pô, mano No Loela Os caras deixam muita wave boa Pra você que tá jogando Jaguar farmar, tá ligado É só ir lá e farmar, mano Olha lá Eu farmei o wave do cara E ainda fiz o outro cara Perder em wave, tá ligado Eita Mega luto Luxo Você parou com os treinos Dei uma emagrecida legal Você tá bem? Tá de sacanagem comigo, né Emagrecida é o caralho O tamanho do biceps, velho Eu só parei de treinar Em uns 5 dias aí Tô me alimentando errado Mas, porra Voltei Voltei ontem treinar Já já o pai incha de novo Emagrecida é o caralho Eu perdi no máximo 2kg Pô, galera Esse jogo aqui já acabou Praticamente Graves tá mais perdido Que segue em tiroteio Eu vou abrir o macro E digitar Mega luto Nossa, se vir Vai morrer de boba Ah, vou dervar Não, você nem precisava Mega luto Mega luto Mega luto Foi the base Ah, vou matar o Lucien de novo Ah, vou pular aqui Foda-se Eita Mega luto Ah, já errada Não matei Eles tão de hack Os caras tão usando hack Aqui, mofa Oi Esse tá na Disney, né? Ó, Junior, ó, Junior! Peeey! Me... Ga... Nuduuu! Bom, galera, esse jogo já acabou, mano. Consegui stoppar ele game, pegar uma vantagenzinha, acelerar a Tiamat. Pessoal não tá controlando tão bem os objetivos desse jogo. Chuta não, galera. Trolei. Ah, eu ia beitar, velho. Ah, ele tá moscando. Jarrada. O Greaves tá tiltadaço, mano. Vou chamar ele pra Edu. Mata esse cara aí. Tá muito folgado. Que isso, cara? Fala. Vai de base aí. Morreu. Ah, trolei. Eu te convoco pro G1 no Rio. Meu morro. Enfrente o drag. Vou matar ele antes de chegar aqui. Vai morrer antes de chegar. O Wolf. Ah, vamos fazer o Baron ali, vai. Não tem nada pra fazer. Que isso, velho? NA 30. Wolf. GG jogou. Vou chamar o Greaves pra Edu, se ele quiser. É isso aí, rapaziada. Passar um adizinho. Muito obrigado. Quem tá acompanhando é nóis. E aí, men? Alô? Tu tem mic aí, men? Nem. Bora aí. Vamos de gameplay. Ah, você tem mic sim. Você não quer falar. Alô? Alô, alô, alô. Primeiramente, eu queria te fazer uma pergunta, mano. De 0 a 10, quão puto você ficou no último jogo? Na verdade, tranquilo. Nem fudendo. Essa conta aqui não é bem... Campo, a gente me amém. Aí eu só tava... Eu entro aqui pra acordar a primeira partida do dia, só pra literalmente acordar. Aí eu só fui perceber depois, mano, isso daqui tá muito estranho. Isso daqui tá muito diferenciado. Geralmente os caras não jogam desse jeito. Os caras vêm aqui, sei lá, os caras gostam de brigar. É. Quando tu foi roubar a Botside, tipo, eu pensei, pô, se ele vai tentar tretar nesse... Esse era um game aqui. Acho que não vai... Acho que dá nada. Dá nada não limpar. Ué, porra, é essa? Eu, porra, deixa eu farmar. Eu, porra, aí tu me engancou lá no... No Red. Aí eu... É, complicou. Talvez... Talvez... Ainda hoje vai ser assim, todo mundo manter a calma. A CIVIR... Nossa! A CIVIR... Vai se foder, Graibs! Porra, Graibs! Ajuda! Ajuda, Graibs! Caralho, mano! Porra, mano! Porra, com... Pera aí, né? Ah, não, chega! Se pá, que eu vou... Eu desmuto mais no meio do jogo, que eu vou... Eu tô ensinando a rapaziada aqui umas paradas da Django. Aí o early game eu fico falando bastante, já é? Hum, já é, tranquilo. É nóis. Vamos jogar aí pra nóis. Hum... Eu só não entendi, mano, que o maluco não ficou pistola, velho. Megaludu! Pimenta, tive um sonho com você e um rolê. KKKKKKKKK. Só que eu estava atrás de um fugitivo e te encontrei lá. Hum... Hum... Interessante. Nossa, torradeira gamer do Rumble aí. Deve tá fazendo a torrada da boa, hein? Ah, terminou já. Tá carregando. Será que esse chaco manda Megaludu quando mata? Nossa. É, mano, essa aqui é tipo minha segunda do dia, mano. Eu tô jogando de Nida Johnson, mano. Se o chaco estiver fazendo a minha... A minha... O meu path, enfim. Ele não se adaptar ao jogo, ele tá fudido. Ó, dog. Mano, eu não faço ideia de onde tá o chaco. Ele... Mano, na real eu faço. Ele tá pro bot. Mais provável. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Será que ela vai ter mana pra dar o quê? Se ela der o flash Só que nesse meio tempo ela deu o quê? Aí eu travei, mano Merda, velho Eu sou muito... Tipo, não é que eu sou ruim Eu sou burro, tá ligado? Quando eu tô dormindo sai minhoca do meu ouvido Não é possível, velho Caralho, cara Eu sou muito burro, mano Puta que pariu, velho Eu flechei que nem uma batata, velho Ah, errei, velho Que isso, gente Que isso, cara Que isso Ah, velho Meu Deus, chutei Não dá pra brincar, velho Não dá pra brincar Olha, mano Caralho, velho O Hakan jogou... Que isso, cara O Hakan jogou mó bem, mano Que isso, mano Nunca que eu... Meu amigo É, já tô... Não posso mais subestimar os caras, não, velho Eita Worth Não dá pra brincar, não, velho Com esses caras aí, velho Uma brincadinha Eu já fui de base já, velho Olha o Hakan Mas esse Hakan aí não tá puro, não, velho Esse Hakan não tá puro, não Eita, rapaz Ela meteu o Daragão lá O Daragão Pega LUDU Ai Pega LUDU Mano, esse Hakan joga muito, velho Tá me dando raiva já Tô ficando com raiva desse Hakan, velho Moleque joga bem, mano Ah, foda-se Não vou fazer essa merda que eu quero fazer Um lado Ah, pega LUDU Ah, é muito bom Opa Ai, ai Ai, ai, ai Nossa, nem fudendo Que o meu Orb me salvou do W do Lúcia Nem fudendo Bom, guys, aqui não tem muito o que falar, mano Só tô jogando no automático igual um Debiloid Eu vou tentar fazer alguma play lá no top agora e pegar o Arauto Mas o jogo já acabou praticamente Tô bem na frente do Chaco E a Lux tá chutada Oh, mas na moral Oh, esse Hakan aí, ele joga bem, hein, mano Tá com reflexo em dia, Hakan Nossa, eu tomei um hotplay desse cara aí Que meu amigo Mano, ele jogou skill pra um lado, olhou pro outro E no que eu fui, eu já não tinha mais como voltar, bicho Sério Eita, rapaz Eita Eita Esse cara aí, não vale Disney, hein Deixa eu ver se eu consigo matar isso aqui Meu Deus Ah, foi de beijo Ofe, ofe Eita Ó, 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 ó Pain Eita, errei Eita, rapaz Eita, que eu fiz merda aqui Piedade, piedade Não consegui curar, mano Mas pelo visto, você também foi de base Eita, ó Engajaram ali, hein Eu vou dar uma de revésgo aqui, hein Oi Pai Aí Nossa, falta toca ali Do time Isso é dele ou não? Aí eu não sei Eita, não era Eita, rapaz Os caras tão saíram no vermelho ali Por isso que eu falei do Tá ligado isso aí? Por isso que eu falei desse bicho aqui, tá ligado? Que isso aí Ia acontecer isso Eu ia saber Fala aí De vez em quando cai uns chaco na kill E aí, Loelo Que você nem imagina Fala, tu Pode, quer Você quer pegar? Quer pegar? Ah, peguei já Ó, 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 ó Deixa pra lá Que não vai dar Eita, acertar Salux Eita, eu acho que Hum Aí a Morgana cobrou ali, hein Eita, rapaz Eita Eita, rapaz Isso assim, é criminosa Salux aí, hein Anota pra... Ih Queimou Churrasquinho Ambo botou na brasa Eita, rapaz Será que morreu? Nossa, trolei, velho Ah, mas... Ih Ih Tá que eu não vou, não vou, não vou Ah, eu só venho Dá pra dar uma participação especial aqui só Eita, rapaz Ih Ih Eita Ih Puxou Tô ficando preocupado já Que esse late game aqui tá Cara, tão forte ali no objetivo, hein Acho que a gente faz isso aqui, hein Ah, o smitezinho tá calibrado Deus quiser, velho Tá, rapaz Já guardaram Aí, tá Tá em dia Tá em dia Tá em dia Eita Fazer uma... Fazer um brinquedo aí Aí, ó Tá o Ort Eita Chego Aí, ó Safe, safe Nunca perdi jogando do com você, mano Vou dar aquela roubadinha na jungle Opa Como quem não quer nada Tem aqui Ninguém foi o bot Eu já vou pegar aquela wave ali Aí já tamo como O build Aí, essa wave, velho Meu amigo Acho que eu vou investir numa Mejai O que que cê acha? Mejai? É, acho que dá pra... Embora já vai se pá Deixa eu ver mais umas... Vou fazer investimento aqui de Mejai Aí, ó Já vou curar aqui pra pegar aquela assistência Aí já... Gastaram tudo ali pra curar o menino Os meninos tão machucados Os meninos... O brinquedo já chegou Já flechou Cacetou o inimigo Mandei, mandei Eita Ai, 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 ai Aí, tá o Wolf, tá o Wolf Cadê o Chaco? Cadê o Chaco? O Chaco tá vivo, hein? O Chaco vai levar alguém aqui, hein? Ó lá, ó lá Opa Aí, tá lá Bom jogo, né, velho? Bom jogo Valeu, irmãozinho Foi um prazer jogar com você E é isso Tá cravado aqui o Platina 5, bicho Agora começa, né? Agora começa Sua escalada ranqueada começa em Platina 5 nesta temporada Tenha em mente que quase todos os jogadores começam em colocações mais baixas que a da temporada anterior Passa o áudio, muito obrigado aí todo mundo que tá acompanhando Estamos 10 wins, 0 derrotas aqui na MD10 Eu não sei se vocês estão aprendendo alguma coisa Se não tiver, desculpa Mas a ideia era que aprendesse Tamo junto, não tamo Deixa eu ver aqui Vou fazer uma análise aqui, ó Soltar uma musiquinha aqui, ó